Novas regras para aposentadoria. Veja como fazer as contas para garantir o benefício. Pesquisa apresentada hoje mostra que todas as regiões do país aumentaram o valor da produção agrícola. Dados mostram ainda recorde em área de plantio. E um outro recorde também foi alcançado, dessa vez na geração de energia eólica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais uma etapa do canal do Sertão Alagoano foi concluída. Foi entregue hoje o trecho 3, com mais de 28 quilômetros de extensão no município de Inhapi, em Alagoas. Cerca de 60 mil pessoas serão beneficiadas. A segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-2, tem mais de 40 mil projetos. No eixo de infraestrutura social e urbana, o canal do Sertão Alagoano é uma dessas obras. Desde 2013, já estão em operação os primeiros 65 quilômetros do canal, abastecendo de água os municípios de Delmiro Gouveia, Pariconha, Óleos d'Água do Casado e Água Branca, e beneficiando quase 107 mil alagoanos. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A água é utilizada para a agricultura irrigada de cana-de-açúcar, capim, sorgo e palma, além da produção pecuária e consumo humano. A partir deste mês, o canal do Sertão Alagoano está ganhando mais 28 quilômetros de extensão e ampliando o abastecimento de água para os municípios de Inhapi e Senador Rui Pimenta, localizados no Sertão de Alagoas. Com a entrega deste trecho, são 93 quilômetros concluídos, o que representa 60 mil alagoanos a mais com acesso à água no estado. Quando toda a extensão do canal estiver concluída, a previsão é que um milhão de pessoas sejam beneficiadas. A água vai ser utilizada ainda para irrigar 6 mil hectares de terras no estado, o equivalente a 6 mil campos de futebol. O investimento no canal alagoano é de 2 bilhões e 350 milhões de reais, sendo mais de 97% do governo federal e o restante do governo do estado. Nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff visitou a obra e na companhia do governador de Alagoas, Renan Filho, inaugurou o terceiro trecho do canal no município de Inhapi. A obra do canal do Sertão Alagoano é uma obra que tenta e vai conseguir dar oportunidades iguais para quem nasce aqui ou para quem nasce no lugar onde o rio passa. É isso que nós estamos construindo hoje aqui, reequilibrando no Brasil a geografia. Porque você tem de reequilibrar a geografia. Não mora gente aqui? Mora. Nós queremos que essas pessoas encham os caminhões, que era o que acontecia antes, e vão para São Paulo, para o sul, sudeste desse país, procurar emprego? Não queremos. Nós queremos que os empregos, a riqueza e as condições de vidas estejam aqui também. A presidenta Dilma Rousseff também anunciou uma nova obra em Alagoas. A pavimentação da rodovia, da BR, que liga Carié até Inajá. É essa obra que nós iniciamos. É importante você saber que a licitação de RDC integrada foi finalizada em setembro agora, passado, e nós pretendemos, a partir do projeto pronto, iniciar a obra em fevereiro, na segunda metade de fevereiro. Durante a inauguração do canal do Sertão Alagoano, a presidenta Dilma Rousseff falou também sobre o Bolsa Família. Ela destacou o papel do programa para a redução da desigualdade e citou a história de um estudante premiado nas Olimpíadas do Conhecimento. Essa Olimpíada do Conhecimento, ela se realiza uma vez por ano. O Brasil ficava ali, às vezes em quinto lugar, às vezes um pouco mais atrás, mas sempre ficava entre os dez primeiros. Chama World Skills essa Olimpíada. Aí, esse ano, nós ganhamos, tivemos o primeiro lugar em medalha de ouro. Mas não é isso que eu estou contando. Eu quero contar para vocês quem ganhou o primeiro lugar. A pessoa que ganhou o primeiro lugar e ganhou medalha de ouro fez um depoimento comovente. Disse que a mãe recebia Bolsa Família e que, por isso, ele teve oportunidade para estudar. Acompanhe agora uma reportagem especial que mostra iniciativas criadas para minimizar os efeitos da seca na vida da população, como a revitalização do Rio São Francisco e a distribuição de cisternas. Os termômetros dispararam. Diversas cidades do país registraram recortes de temperatura, às vezes acima dos 40 graus. E em alguns locais, o calor vem junto com um problema ainda maior, a falta de chuvas. Há quatro anos, o volume de chuvas é menor que o esperado em boa parte do país. A estiagem é sentida principalmente aqui na região nordeste, no centro-oeste e no sudeste do Brasil. É que o bloqueio atmosférico atuou principalmente nessas áreas. E esse bloqueio é um fenômeno da natureza que depende de poucos fatores que nós, humanos, podemos controlar. Existe um sistema atmosférico que atua durante todo o ano que interferiu muito nessa questão climática e na falta de chuvas e, consequentemente, também na elevação de temperaturas nessas regiões centrais do Brasil, sudeste e centro-oeste, principalmente. Que é uma alta pressão que fica sobre o oceano e, às vezes, se desloca e se aproxima mais do continente. E aí gera aquilo que popularmente já ficou conhecido como bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar seco. Essa massa de ar seco se mantém justamente por causa desta alta pressão sobre o continente. E o que fazer para enfrentar a falta de água? Para o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense, Carlos Walter Gonçalves, a solução é planejar ações para conviver com os efeitos da estiagem. Você tem hoje o processo das cisternas. A água, na medida que ela cai, você capta onde ela caiu o próprio lugar. Então, você já tem a descentralização, a democratização e favoreceu, sobretudo, as populações de pequenos agricultores que conseguem sobreviver com isso. Isso talvez ajude a gente a explicar, porque o impacto da seca atualmente não está sendo tão agudo como já tivera sido em outros períodos. Então, além disso, não se pode jogar fora a experiência também de políticas sociais, que, sobretudo, no caso, a região Nordeste, em torno de 5 bilhões de reais anos, é irrigado naquela região, quer dizer, chega naquela região sob uma forma de política de Bolsa Família, Fome Zero, um conjunto de políticas sociais que também contempla oferece melhores condições de permanência. E o planejamento é a aposta do governo federal para minimizar os efeitos da seca e garantir o abastecimento de água. Recursos vêm sendo investidos em diversos programas. Nos últimos 12 anos, foram entregues 1 milhão e 200 mil cisternas para a captação da água da chuva. Cerca de 5 milhões de pessoas foram beneficiadas em 1.359 municípios do semiárido. Outras 133 mil unidades também foram construídas para fornecer água para a produção de alimentos na região. Outro programa do governo federal para garantir o abastecimento de água nos locais que sofrem com a seca é o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. A maior obra de infraestrutura hídrica do país, com 477 quilômetros de extensão, vai ser entregue a partir deste ano, com previsão final entre dezembro de 2016 e início de 2017. E em junho deste ano, o governo federal também anunciou recursos para garantir o abastecimento na região metropolitana de São Paulo. São 830 milhões e meio de reais para investimentos em uma obra hídrica que vai interligar as represas Jaguari, na Bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, na Bacia do Sistema Cantareira. O Estado vive uma crise de abastecimento de água. Do total desses recursos, 747 milhões de reais são do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O esforço do governo federal é de cada vez executar ações que possam, ao longo do tempo, diminuir essa escassez, melhorar a convivência com a seca da população do Nordeste e executar também obras estruturantes de médio e longo prazo com obras de curto prazo ou resposta à situação de emergência. Acho que é dessa maneira que o governo federal vem trabalhando em parceria com estados e municípios para atender a população. As novas regras para a aposentadoria foram sancionadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O cálculo vai ser feito a partir da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Mas para se aposentar de forma integral, os homens precisam contribuir pelo menos por 35 anos e as mulheres por 30. As regras variam progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira e já estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff em junho. O cálculo leva em consideração o número de pontos alcançados com a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Atingidos os pontos necessários, é possível receber o benefício de forma integral, sem aplicar o fator previdenciário. Até dezembro de 2018, somando-se idade e tempo de contribuição, recebem o benefício integral mulheres que atingirem 85 pontos e homens que chegarem a 95 pontos. Por exemplo, uma mulher com 50 anos de idade e 35 de contribuição receberá o benefício integral. Já o homem que chegar a 60 anos e 35 de contribuição também receberá benefício integral. Em 31 de dezembro de 2018, a regra sobe para 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Em dezembro de 2020, a soma de idade e tempo de contribuição passa para 87 para mulheres e 97 para homens e sobe progressivamente até 2026, chegando a 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Ela reconhece de uma forma mais adequada o tempo de contribuição deste trabalhador para a Previdência Social com a sua idade. Portanto, ela é positiva. Ao mesmo tempo, a nova regra reconhece e estabelece uma progressão desta idade na medida em que nós estamos vivendo mais. Ela respeita, portanto, a transição demográfica no nosso país e, com isso, assegura uma maior sustentabilidade financeira da Previdência Social brasileira. A presidenta Dilma Rousseff vetou artigos que permitiam a chamada desaposentadoria, que é a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando por base o novo período de contribuição e o valor dos salários. A fala do ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, que você viu agora nesta reportagem, faz parte de uma entrevista exclusiva para a NBR. A íntegra desta entrevista você pode conferir no nosso canal no YouTube. O balanço da produção agrícola de cada município brasileiro em 2014 foi divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Todas as regiões do país registraram aumento do valor de produção, que é o preço pago pelos produtos, assim que saem da propriedade. Os números mostram que o país também bateu recorde em área de plantio. em 2014 foram cultivados mais de 76 milhões de hectares no Brasil, quase 4 milhões a mais que em 2013. A soja foi o grande destaque do aumento da produção com mais de 86 toneladas, 6,2% a mais que no ano anterior. A pesquisa do IBGE revela que o Mato Grosso foi o principal estado produtor do grão, com 30,5% da produção nacional. É uma cultura que se adaptou bem ao Brasil e com os preços satisfatórios o produtor tem a opção de plantar a soja como primeira safra, a safra de verão, assim que iniciam as chuvas. O valor da produção agrícola nacional de 2014 bateu novo recorde. Somou mais de 251 bilhões de reais. Para o cálculo, foram pesquisados 64 produtos cultivados em lavouras de todo o país. Nós estamos produzindo mais por área, estamos produzindo mais sem aumentar tanto a área. Isso desenvolvendo, a pesquisa desenvolvendo cultivares mais produtivos, adaptando tecnologias às nossas regiões. A grande expansão da agricultura para o centro-oeste vem apresentando esse acréscimo, esses recordes de produção. A geração eólica no Brasil bateu novo recorde. Na última segunda-feira, a geração no sistema interligado nacional alcançou mais de 4 mil megawatts, superando a quantidade do que foi gerado no dia 9 de agosto deste ano. A energia é suficiente para abastecer mais de 18 milhões de casas, com base no consumo médio de energia elétrica residencial, que é de 164 kilowatts por mês. A Receita Federal prorrogou o prazo para o pagamento do Simples Doméstico até o dia 30 de novembro para os contribuintes que tiveram dificuldades para imprimir o boleto. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, uma boa noite para você. Bom, para quem não conseguir emitir o boleto até amanhã, pode ficar tranquilo, não vai ter multa aí pelo atraso do pagamento? Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Exatamente, é aquele empregador que fez o cadastro dele e do empregado e não conseguiu imprimir o boleto vai ter agora até o dia 30 de novembro para fazer esse pagamento. O empregador que imprimiu o boleto e ainda não fez o pagamento ele tem a possibilidade de pagar na data indicada ou de imprimir um novo documento e também fazer o pagamento no dia 30. Agora, Carandina, e a data de pagamento nos meses seguintes também vai sofrer atuação? Não, Aline, a partir do mês que vem a data de vencimento volta a ser nos primeiros dias do mês. Tá certo, agora para quem imprimiu o boleto e pagou, já imprimiu e pagou o boleto muda alguma coisa? Muda o quê? Na verdade, não muda nada nesse caso, Aline, o empregador que já pagou o boleto está quítico com a receita, ele só tem que observar o procedimento de a partir do mês que vem imprimir novamente, imprimir sempre o boleto e pagar na data indicada ali, na data de vencimento indicada no boleto. Tá certo, e a Receita Federal também está fazendo alguns ajustes aí no sistema, né, e para os contribuintes para que eles não tenham dificuldades para imprimir o boleto. Já tem algum resultado? Tem sim, Aline. Segundo o último balanço, até as 5 horas da tarde de hoje, mais de 820 mil boletos já tinham sido impressos. Lembrando que o número de empregadores cadastrados no Simples Doméstico é de quase 1 milhão e 200 mil. Aline. Ok, Ricardo Carandina com informações ao vivo. Muito obrigada, Carandina. A maioria das detentas brasileiras é jovem, solteira e negra. A conclusão é de um levantamento inédito divulgado hoje pelo Ministério da Justiça. A pesquisa que traçou um perfil da população carcerária feminina vai orientar ações como a criação de salas de amamentação e também unidades exclusivas para mulheres. A população carcerária feminina no país subiu quase 7% em 15 anos. Passou de 5.601 mulheres em 2000 para 37.380 em 2014. Crescimento maior que o registrado na população carcerária masculina que triplicou no período. Metade das detentas tem entre 18 e 29 anos e não chegou a concluir o ensino fundamental. 57% são solteiras e 68% negras. O relatório revela ainda que quase 7 em cada 10 mulheres estão presas por tráfico de drogas. Mas 30% das detentas ainda aguardam julgamento. Situação que precisa mudar com a adoção de outras alternativas segundo o Ministro da Justiça. Nós temos agora uma realidade que temos que enfrentar. Quais são as melhores formas de pena que nós podemos ter? Será que a restrição e a prisão é sempre a melhor forma e a mais eficaz para tratar do problema carcerário? Que alternativas sociais nós temos? Boa parte dos países do mundo tem seguido outro caminho. O Brasil é o país que tem a quarta população carcerária do mundo. E se nós olharmos os Estados Unidos que tem a primeira, se olharmos a China que tem a segunda, se olharmos a Rússia que tem a terceira, todos esses países têm diminuído a população carcerária encontrando formas mais eficazes de combater a criminalidade. A partir desse retrato inédito sobre a situação das mulheres presas no país, o Ministério da Justiça quer adotar ações específicas voltadas para as principais necessidades das detentas, como por exemplo a criação de salas de amamentação nos presídios e também a construção de mais unidades exclusivas para as mulheres. O diretor do Departamento Penitenciário Nacional defende o fim dos estabelecimentos mistos. O ideal, e isso já vem previsto na lei de execução penal, é que as unidades que abrigam mulheres sejam unidades exclusivamente femininas, porque aí nós podemos articular esses espaços arquitetônicos da saúde, o espaço da gestante, do berçário, do aleitamento, adequadamente. Quando a gente trabalha com um estabelecimento misto, isso fica bastante prejudicado. Por enquanto, apenas 5% das penitenciárias femininas possuem creche e 32% contam com berçário. Para a atriz Maria Paula, engajada na causa das mulheres, a mudança pode evitar problemas para as futuras gerações. É claro que a gente não quer que o bebê nasça dentro da penitenciária, mas é pior ainda separar esse bebê imediatamente da mãe. Quando o bebê permanece dentro da penitenciária pelos meses de gestação, ele pelo menos está estabelecendo vínculo afetivo com a mãe. Na reportagem de Ana Gabriela Salles, você viu aí que o aumento, a quantidade da população carcerária aumentou 7%. Na verdade, são 7 vezes esse aumento. E conheça agora a história de Leomar, ex-detenta, que com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso, quer retomar a vida e ter um emprego. A brasiliense Leomar Santos está redescobrindo como é a vida em liberdade. Ela ficou presa por quase 8 anos porque sequestrou duas pessoas e usou os documentos das vítimas para sacar dinheiro. Enquanto esteve na prisão, Leomar voltou a estudar para reduzir a pena. Além disso, fez cursos profissionalizantes. Eu fiz um curso na cadeia, eu trabalhava, eu limpava o pátio, eu estudava lá dentro também. Inclusive, eu até cheguei a prestar o vestibular lá dentro, mas eu não passei, foi meu casamento. Quando deixou a prisão há quatro meses, Leomar se inscreveu no Fundo de Amparo ao Trabalhador Preso, que contribui para a inclusão social de ex-detentos e agora faz planos para o futuro. Serviços gerais, copeira, qualquer um que pintar, o importante é eu querer trabalhar, entendeu, para não voltar a praticar o crime, porque isso aí eu não quero mais. E em 2015, o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, para quem cumpre medidas socioeducativas, terá mais de 45 mil participantes. O número é 18% maior que o registrado na edição do ano passado e teve mais de 38 mil inscritos. As provas vão ser realizadas nos dias 1º e 2º de dezembro. E cada vez mais, as mulheres são incentivadas a fazer denúncias contra violência e agressões físicas e sexuais. E o Ligue 180 é um espaço público para isso. Desde que foi criado, em 2005, já registrou cerca de 4 milhões de atendimentos. Nas últimas semanas, milhares de pessoas contaram na internet que sofreram violência, assédio e abuso sexual. Nas redes sociais, Facebook e Twitter, com a hashtag meu primeiro assédio, histórias tristes e revoltantes de desrespeito, casos assustadores de violência, crimes contra a infância, a juventude e principalmente contra a mulher. A publicitária Luís é gerente de conteúdo da ONG que iniciou a campanha Primeiro Assédio nas redes sociais. Ela conta que a internet é um espaço para dar mais voz à sociedade. O que é bacana na hashtag é que essas mulheres encontraram força para falar sobre um problema que elas, muitas das vezes, acreditavam nem existir ou que passaram por si e ignoraram durante muitos anos. Existe uma força muito grande em se reconhecer vítimas de uma violência. porque a partir daí você consegue lutar contra ela. Para Eleonora Menicucci, secretária especial de políticas para as mulheres, o debate sobre os direitos das mulheres nas redes sociais mostra o avanço da conscientização sobre o tema. As mulheres jovens feministas, hoje jovens mulheres negras, brancas, tomaram consciência e ninguém tira essa consciência delas mais. Elas não aceitam serem assediadas em ônibus, em metrô, serem estupradas, serem agredidas. Veja a quantidade de hashtag que tem nas redes sociais. Um espaço público para as mulheres denunciarem violência e maus tratos é o Ligue 180. Desde que foi criado em 2005, já registrou cerca de 4 milhões de atendimentos. Só no primeiro semestre deste ano, o serviço foi acionado mais de 360 mil vezes. A ligação é de graça e anônima e o serviço funciona 24 horas todos os dias da semana. Recentemente, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei que dificulta o acesso ao serviço de aborto legal para vítimas de estupro. Hoje, o aborto é um direito, uma opção para mulheres e meninas que engravidam ao serem estupradas. Pelo texto do projeto, agora, essas vítimas terão de fazer exame de corpo de delito e apresentar boletim de ocorrência para comprovar o estupro e só assim ter acesso a esse direito. Eu tenho uma esperança enorme que, quando ele for para o plenário, ele seja modificado e alterado. a grande questão desse projeto é o impedimento da pílula do dia seguinte para as mulheres que sofrem o aborto. No caso, sobretudo, aquelas estupradas que sofrem estupro e que têm o direito pétreo na nossa Constituição brasileira de interromper a gravidez se assim o desejar. Nós temos mais de 544 serviços que atendem mulheres nessas condições. Eu acho que o principal é ela ser esclarecida sobre os direitos dela e ser orientada nesse sentido e não obrigada a isso. A obrigação, eu acho que vai trazer mais uma dificuldade para ela acessar o serviço. É um retrocesso para os direitos das mulheres e projetos de lei. A presidenta Dilma Rousseff está em Maceió, em Lagoas, onde participou agora há pouco de uma reunião com empresários nos centros de convenções da capital. A repórter Thaisa Dias tem mais informações. Thaisa, uma boa noite para você? Boa noite, Aline. Estiveram presentes aqui na reunião 72 empresários, principalmente da indústria, do agronegócio e do segmento de infraestrutura, além do governador de Alagoas, Renan Filho. Também participaram do encontro o ministro da Integração Nacional, Gilberto Oc, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Katia Abreu. Um dos anúncios foi que o Estado vai ganhar uma unidade da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alagoas era o único Estado do país que ainda não tinha uma unidade da empresa. E depois da reunião, o ministro Armando Monteiro, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, conversou com a imprensa e falou que a presidenta Dilma Rousseff reafirmou na reunião o compromisso com a obra do Canal do Sertão Alagoano, que vai garantir o abastecimento de água na região. Além da etapa 3, entregue hoje, uma quarta etapa está em curso e uma quinta fase está em estudo. Eu queria destacar basicamente três questões que são de interesse direto de Alagoas. A primeira é o compromisso que a presidente reafirma mais uma vez com essa importante obra que é o Canal do Sertão, que hoje ela entregou a terceira etapa, mas a quarta etapa está em curso. E já se falou, inclusive, da quinta e última etapa dessa importante obra para dar segurança hídrica, reforçar a infraestrutura hídrica de Alagoas. O outro ponto que eu considero muito importante foi o anúncio de que a Embrapa vai finalmente chegar a Alagoas e vai se instalar em Alagoas e, portanto, vai dar um suporte técnico e tecnológico ao desenvolvimento das atividades agropecuárias aqui. E, finalmente, um tema que está afeto mais diretamente à nossa pasta muito importante que é um apoio do seguro de exportação para que o setor sucro-alcooleiro de Alagoas possa ter acesso a financiamento junto à rede bancária e, sobretudo, vinculado à realização das cotas de exportação de Alagoas. A presidenta Dilma Rousseff vem tendo reuniões como essa com empresários de diversos estados. A ideia é conversar sobre o momento econômico do país, estabelecer um diálogo com o setor produtivo para ouvir as necessidades das empresas e alinhar as ações do governo para, assim, impulsionar a economia brasileira. É com você, Aline. Ok, Thaísa Dias com informações ao vivo direto de Maceió, Alagoas. Muito obrigada, Thaísa. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. E o encerramento de hoje faz uma homenagem ao Dia Nacional da Cultura e aniversário de Rui Barbosa com imagens de espaços culturais pelo país. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!